Tem dois processos, 48.500, 941, 2012, 81 e 34.36, 2012, 98. Resultado da audiência pública número 4 de 2013, instituída com vistas a acolher subsídios à terceira revisão tarifária da empresa energética de Mato Grosso do Sul, a Enersul, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos da referida concessionária para o período de 2014 a 2018. O diretor relator, doutor Edivaldo Santana, informa que há pedido de sustentação legal. Eu começo a leitura a partir do item 8. Em 29 de janeiro de 2013, a diretoria decidiu abrir a audiência pública com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária e o limite de DEC e FEC da Enersul. Em 12 de janeiro de 2013, no âmbito do processo registrado, foi publicado o despacho 709 da SFF, que declarou o valor total da base de remuneração bruta e líquida para o terceiro ciclo. Aí tem os valores, a base bruta, pouco mais de 1 bilhão 945 milhões e a base líquida, pouco mais de 1 bilhão 152 milhões. Também foi definido por esse despacho a taxa de depreciação de 3,83% ao ano. Em 13 de janeiro de 2013, a proposta consolidada da revisão tarifária foi encaminhada à Enersul e ao Conselho de Consumidores para considerações finais, que foram feitas no dia 19 de janeiro de 2013, quando pertinentes, incorporadas na nota técnica 94 da SRE. A SRD se pronunciou sobre os indicadores de qualidade pela nota técnica 052, de 26 de 3. E considerou as propostas do limite de DEC e FEC para o período 14 a 18, é o relatório. Existem três pedidos de sustentação. De forma que convida a doutora Rosemeyer Costa, presidente do Conselho de Consumidores, a fazer a primeira. Obrigado. Boa tarde a todos. Venho em nome aqui do Conselho de Consumidores para tecer algumas considerações e ratificar nosso posicionamento perante o nosso relator, doutor Edivaldo Santana, embora tenhamos recebido o nosso doutor Romeu Rufino, que já é nosso, porque já participa conosco há quase 10 anos nesse processo. Bem, dizer que o nosso colegiado tem uma forte reação positiva junto ao consumidor cativo, porque ele encontra neste uma orientação e principalmente a tradução do ambiente regulado, de forma a garantir que todos os marcos regulatórios sejam paulatinamente internalizados e apropriados, de forma a garantir transparência nessa relação de consumo tão essencial em nosso dia a dia. O Conselho em MS conseguiu ainda estabelecer um importante canal de conversação com a alta direção da concessionária. E agora, neste processo que atravessamos a intervenção, conseguimos mantê-lo de forma a reduzir, na medida do possível, a mal fadada simetria da informação. Ao participarmos da primeira reunião do Conselho com esta agência, com vistas a termos acesso aos preliminares cálculos da planilha prata, pudemos constatar que a simetria deve ser combatida por todos os atores desse processo. Nesse chamamento, não houve possibilidade de apresentarmos qualquer reflexão sobre os dados pela insuficiência destes. Ao longo, então, desse processo, pudemos acompanhar a revisão extraordinária promovida pela Lei 12.783, de 13, e observar os fortes impactos, os fortes reflexos provocados na planilha prata, como também repercutir nossas preocupações com alguns desdobramentos técnicos, que, com certeza, não passam despercebidos por essa diretoria colegiada, tais como a operacionalização do Decreto 7.945.13 e seus possíveis impactos na CDE, os riscos da exposição das concessionárias, além dos pontos específicos do processo de revisão tarifária, como as metas regulatórias dos indicadores de qualidade, das perdas não técnicas e o comportamento dos valores da compra de energia, entre outros. Especificamente no que tange a nossa área de concessão, temos as seguintes reflexões a considerar. A rota estabelecida para o indicador DEC deveria ser mais aderente ao histórico, já que uma análise relacionando tais valores com a quilometragem de rede mostra claramente que ainda não atingimos o limite da área de concessão, além do fato que nossa proposta apresenta um índice de aderência melhor do que o proposto pelo regulador. Viemos aqui, ouvimos os técnicos e ainda temos esse posicionamento. Preocupa-nos as metas regulatórias das perdas não técnicas, comparando-se o melhor índice histórico da concessionária em face do percentual de 4,74 almejado para o fim desse ciclo. A simetria de informação que temos aqui vai de um extremo a outro. Por um lado, a concessionária defende que os volumes de investimentos necessários para atingir tal meta não apresentam retorno, podendo levar a um repasse na tarifa acima dos valores considerados como normais. Por outro lado, ouvimos do regulador e lemos estudos que mostram que, embora possa esse fato terem valores vultosos, é inegável a rapidez com que se obtém o retorno devido ao aumento da base. Como considerar a prudência desses investimentos e prevenir um repasse abusivo para a tarifa? Aguardamos da agência uma resposta para essa questão. Por fim, discutimos o horário de ponta. As mudanças previstas na resolução 414.10 sinalizam para a extinção da modalidade confeccional da alta tensão até o final desse ciclo, levando todos os consumidores dessa classe a serem tarifados de forma diferenciária no horário de ponta. É inegável que a energia elétrica hoje é um importante insumo de produção e o impacto dessa mudança certamente afetará os preços de bens e serviços, já que uma parte significativa dos consumidores operam durante o horário cuja tarifa será mais cara. Cremos que haverá repasse desses custos para o produto ou serviço final, impactando no orçamento familiar. Torna-se imperativo que façamos nossas ponderações. Nosso entendimento é que, a partir do momento que a própria agência manifesta por meio de uma nota técnica que, abre aspas, analisando as curvas de carga, verifica-se que ambas as soluções são possíveis. 18 horas ou 19h30, fecha aspas. Há um componente político muito forte na decisão, até porque, segundo as curvas que nos foram encaminhadas e apresentadas na própria nota técnica, o pico está ocorrendo no horário das 18h, e o montante de energia entre 18h e 20h59 é maior do que o compreendido entre 17h30 e 20h29min, também de acordo com essa nota técnica. Esperamos encontrar, nos documentos finais desse processo, argumentos para que possamos compreender e aceitar, caso o nosso pleito não seja acolhido. Acreditamos que as mudanças ocorridas para esse ciclo, envolvendo o Conselho de Consumidores, foram importantes. Porém, continuamos reféns da simetria da informação, pois os prazos para os encontros presenciais foram mantidos, e as reuniões, infelizmente, mostraram-se improdutivas, já que a própria agência carecia de informações que pudessem subsidiar eventuais discussões nos momentos de sua ocorrência. À guisa de sugestão, apresentaremos como proposta para as regras do quarto ciclo, as quais se encontram em construção para o início das discussões no primeiro semestre de 2014, que a concessionária tenha datas, termos, para o envio das informações que compõem o processo de revisão tarifária, de forma a minimizar o efeito da simetria da informação. É nossa manifestação. Muito obrigada. Convido o excelentíssimo senhor Marquinhos Strad, deputado estadual do Mato Grosso do Sul. Excelentíssimo diretor-geral, doutor Romeu Rufino, auditores, Julião Coelho, André Pepitone, e o relator do processo de revisão da concessionária EnerSul, Edivaldo Santana. Desde 2008, tenho acompanhado e feito a sustentação oral perante a Agência Nacional de Energia Elétrica, preocupado por um clamor popular. Mato Grosso do Sul detinha a tarifa mais cara do país. Para que nós tenhamos uma ideia, em 2007, auditor André, nós pagávamos 0,43364 centavos em 2007, o quilowatt hora. 0,43364. Depois desses seis anos de acompanhamento, através de uma CPI, onde eu fui o relator do setor de energia elétrica do meu estado, seis anos se passaram. Hoje, a tarifa custa 0,36 centavos o valor do quilowatt hora. Apesar deste ganho, entre aspas, ainda existe uma preocupação muito grande deste parlamentar. E a preocupação se reside, primeiro, na maneira dificultosa, e nós não estamos aqui para lançar pedras em quem quer que seja, mas algo que nos passa incompreensível no Estado Democrático de Direito, que ainda perdura na Agência Nacional de Energia Elétrica, hoje, tendo V. Exª na frente, de dificultar o acesso aos documentos que existem dentro dos processos. Eu acabei de ver aqui, e se essa sessão está sendo transmitida ao vivo, online, a todo o país, nós acabamos de assistir uma verdadeira aula democrática de discussão e, sobretudo, de interpretações diferentes com questionamentos ao relator, que foi a questão do processo anterior. Mas, de outro lado, vem um deputado federal. Faz uma solicitação ao diretor-geral, datada de 6 de fevereiro de 2013, pedindo o seguinte, o deputado federal Fábio Trad, representando os interesses dos usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica do Estado de Mato Grosso do Sul, atento à situação econômico-financeira e regulatória, pela qual passa a concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, que opera no Estado de Mato Grosso do Sul, vem, por meio desta, requisitar a vossa senhoria cópia integral dos processos administrativos em curso nesta Agência Reguladora Federal, sob os números 48500.006514 barra 2012 dígito 14 e 48500.005007 barra 2012 dígito 55. E recebe como resposta, doutor Julião Coelho, do funcionário ou servidor federal, Luiz Gonzaga da Silva Júnior, da CGA, a seguinte resposta, prezado deputado, venham por este informar que o pedido de cópia referente aos processos acima citados ainda não foram fornecidos porque tratam de assunto reservado. Ora, o artigo 37 da Constituição, todos nós sabemos, decore salteado. ele prima pelo princípio da publicidade, da transparência, da moralidade, principalmente de uma agência pública. Se não bastasse o artigo 37, voltemo-nos ao artigo 93 da Constituição Federal, que diz que todos os processos serão públicos exceto através de decisão judicial que lhe garanta o segredo de justiça. Mas a nossa preocupação, e eu volto com a maior fineza e educação possível aos auditores e a vossa excelência, não é lançar pedras à agência nacional, mas talvez contribuir para aprimorar que fatos desse já ex não perdurem num Estado democrático de direito, porque a gente fica a imaginar o que é que tem dentro de um procedimento desse que nós, representantes do povo, de um Estado, um deputado federal, recebe como resposta para extração de fotocópios que o assunto é reservado. e mais do que isso, sabe o que que nos preocupa? Nos preocupa que quando nós denunciamos os desmandos e os desvios da administração do Grupo Rede, o auditor André Pepitone, que foi o relator da intervenção, ele vem e confirma o que nós extraoficialmente já sabíamos com coragem, com altivez, com independência, como devem ser todos aqueles que ocupam cargo público. A SFF indica ainda que a gestão inadequada de recursos da concessão é explicitamente caracterizada pela inabilidade nas aplicações, deficiência na avaliação de oportunidade, conveniência e riscos inerentes. Diz ainda o auditor André Pepitone, em 30 de 6 de 2012, a Enersul possuía 12 milhões a receber da Celpa, os quais deveriam ter recebido já desde 31 de agosto de 2011. Vossas Excelências sabem, o Grupo Rede também, diante das oito concessionárias de distribuição de energia, o que ela começou a fazer? E nós vínhamos denunciando isso, sempre aqui a própria Nel. A Enersul é superavitária. O que fez o Grupo Rede? Eles retiravam os investimentos que eram para ser aplicados no nosso Estado para cobrir os buracos deixados pela gestão inadequada e ineficiência dos seus administradores. O que Vossa Excelência disse, com coragem, que é digno de emoção, de honra, porque é difícil, e é por isso que eu falo que a nossa geração há de mostrar um reflexo diferenciado do que a geração anterior nos deixou, é que a Enersul publica o seu balancete no último dia 25 de março, que até oito anos atrás, isso aqui para mim era algo indecifrável. Números, cifras, planilhas, que até mesmo um professor teria dificuldade para fazê-lo. Mas hoje, como técnico e através da consultoria que me auxilia no meu estado, nós descobrimos aqui algo que causa estarrecimento aos olhos do homem médio que paga os seus impostos e ainda acredita nesse país. Vejam bem, olha, o que que é confessadamente através do interventor Gerson Kelman, que também foi corajoso ao dizer desempenho econômico financeiro. Ao final de 2011, a empresa foi afetada por problemas de liquidez de sua controladora. A empresa holding passou a ter dificuldade de acesso a crédito em razão da crise internacional e simultaneamente por notícias da busca de necessidade de capitalização. As dificuldades de crédito acabaram por inviabilizar entre novembro de 2011 e fevereiro de 2012 até o pagamento de energia comprada de Itaipu. Encargos setoriais, tributários, serviço da dívida com eletrobas, cujo valor ultrapassaram 105 milhões de reais. E olha o que o interventor diz. Agora, dia 25 de março, publicado em todos os jornais do nosso Estado, apesar dessas dificuldades, os acionistas decidiram pagar dividendos e juros de capital próprio num valor de 60 milhões. Não tinha dinheiro para pagar a Eletrobras, mas tinha dinheiro para cotizar em capital próprio. E ainda, doutor Julião Coelho, ainda em fevereiro de 2012, diz o interventor Gerson Kelma, com a recuperação judicial da Celpa, empresa do mesmo grupo, o banco Daicoval e o BicBanco sacaram da conta corrente da nossa Enersul recursos de aproximadamente, doutor Romeu, 82 mil milhões de reais para quitação de financiamentos feitos pela holding e pagos pela empresa Enersul por financiamento que não tinha feito. E aí, a gente pede os documentos a vossas excelências. E recebemos como resposta de um funcionário da casa, repito, de nome Luiz Gonzaga da Silva Júnior, que o assunto é reservado. O que pensar? Evidentemente, o que imaginar diante de uma situação onde o doutor André Pepitone fala ineficiência administrativa, onde o doutor Gerson Kelma fala não tem dinheiro para pagar eletrobras, mas teve para reposicionar os sócios no valor de 60 milhões e ainda assim tiraram o dinheiro, sacaram o dinheiro dos bancos Daicoval e BicBanco da nossa Enersul para pagar contas da Celpa. Ganhos, entre aspas, nós tivemos. Como a veremos e ter nessa revisão de agora? Porque todos os números elaborados desde 29 de janeiro na abertura do processo e decidido o doutor Edvaldo Santana como relator. E aqui eu faço uma homenagem também a vossa excelência. Que todas as vezes que eu liguei e estive aqui fui muito bem atendido por vossa excelência e por sua assessoria. Só lamentei o fato e talvez também isso fique registrado aqui para melhoria da imagem da nossa Anel de que no dia da revisão da audiência da revisão o relator da revisão não pôde ir no meu estado. Ora se no Tribunal de Justiça no Tribunal Pleno no STF no STJ o relator não comparece ao julgamento ele imediatamente é adiado. Porque ele é o condutor do voto. Tá, você podia por favor concluir que o próximo orador é o ele concede cinco minutos do tempo dele para mim é possível? É possível. Aí ele teria cinco minutos. Eu creio que quando tiver a revisão até porque é de cinco em cinco anos o relator tinha que estar presente. Afinal de contas dentre cinco auditores apenas um é o relator e via de regra o relator é aquele que fica com o processo que analisa os conteúdos e que depois repassa aos demais apenas com um voto via de regra pronto. E nós não tivemos a presença do doutor Edivaldo no nosso estado no dia da revisão da audiência da revisão. Mas fica que o registro que durante esses seis anos temos de acompanhamento de monitoramento porque a Enersul doutor Romeu sempre foi uma concessionária superavitária. O difícil é que às vezes a gente bradava gritava mas entendiam-nos muito mais com demagogia e voluntarismo político do que com fundamentação técnica e coerência argumentativa. Hoje as pessoas que falavam que era fundo político reconhecem no nosso estado. Até porque a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul através do seu presidente que me encaminhou a essa audiência eles têm a firme convicção do conhecimento deste humilde parlamentar na questão da energia elétrica no meu estado. por isso eu rogo a vossas excelências prestem atenção no que está acontecendo no estado de Mato Grosso do Sul. A discussão da tarifa apenas de 12 em 12 meses ou de 5 em 5 anos é muito pequeno diante da gravidade que está acontecendo no nosso estado. teve pagamentos doutor Romeu de aeronaves e manutenção de aeronaves para manter o grupo rede na CEMAT. Está aqui explicitamente confessado pelo Gerson Kelman. Saques para os acionistas quando eles não tinham dinheiro para pagar a Eletrobras. E aí é que eu não consigo entender. Eles sofreram uma reprimenda de vossas excelências reprimenda entre astros porque foi aplicação de um artigo que embora tivesse o reajuste eles não poderiam pagar porque estavam em dívida. De quase 3 pontos percentuais com um mês e 3 pontos percentuais eles pagavam 50 milhões e ficaram quase 5 meses para pagar. Então são coisas que a gente não consegue entender numa empresa privada. Olha se com 3 pontos percentuais você paga os 49 milhões por que você ficou acumulando 15 pontos percentuais? Mas a ANEL ainda foi através de vossa excelência que também renda as homenagens e colocou no relatório cabe ainda nos informar indica experiência da SFF na atividade de fiscalização por monitoramento do equilíbrio econômico-financeiro das concessões uma vez que uma concessionária apresenta dificuldades econômico-financeiros e a sua recuperação é demorada e custosa por vezes com prejuízos adequada manutenção dos níveis de investimento o que exige pronta atuação do braço fiscalizador do poder concedente só para terminar doutor Romeu todos os bens todos os bens dos diretores ficaram indisponíveis por intervenção e decisão do doutor André Pepitone que foi avalizada por os demais auditores por isso além da redução que foi discutida desde o dia 29 de janeiro que nós esperamos que chegue ao próximo aos dígitos de 7 a 8 pontos percentuais de redução nós esperamos a atenção necessária da ANEL no que ocorre no estado de Mato Grosso do Sul era o que tinha convido o doutor Fernando Abraão representante da Real Brasil Consultoria boa tarde a todos faço uso do meu tempo aqui para emendar as discussões do novo deputado Marco Strade no sentido da maior necessidade que essa agência reguladora fiscalize as concessionárias do Grupo Rede e de um modo geral as demais concessionárias do Brasil essa ausência de observação dos balanços patrimoniais das empresas tem causado prejuízos que talvez sejam irreparáveis a essas concessionárias nós estamos vivendo aí um cenário nunca visto no Brasil em que 33% do território brasileiro atendido pelo Grupo Rede está numa crise financeira sem precedentes que talvez enseje a relicitação do serviço público de distribuição de energia elétrica nesses estados essa atenção aos balanços não só pelo que o novo deputado mencionou é importante porque nesse balanço divulgado agora no dia 25 também além das indicações do deputado existe um fato que ao meu ver mostra-se gravíssimo a omissão de passivos financeiros referentes à universalização no valor de 72 milhões de reais os quais nunca foram lançados na contabilidade da concessionária e sempre existiram e eram de conhecimento dessa agência não só por um processo de fiscalização que corre em Mato Grosso do Sul através da GEPAM mas também numa ação judicial depositada pelo grupo rede tentando postergar esse pagamento que segundo consta e também não consta dos balanços dessas outras concessionárias do grupo CEMAT CELTINS e CELPA é de mais de 185 milhões de reais esse valor foi declarado em 2010 a procuradoria da ANEL tem conhecimento disso entretanto fechou os olhos para isso no balanço da concessionária então eu quero chamar atenção aqui espero que esse fato já tenha sido comunicado à Câmara de Valores Mobiliários até porque isso afeta diretamente o sistema imobiliário nacional coloque em risco a seguridade do setor elétrico brasileiro perante a Bolsa de Valores então eu quero pedir aí usar do meu tempo aqui para pedir providências dessa concessionária no sentido dessa restituição aos consumidores e complementando o que o deputado disse essa fiscalização tem que ser mais efetiva hoje nós temos à frente da agência reguladora e da própria concessionária Inersul diretores que conhecem os dois lados agora da moeda nós esperamos que esses 72 milhões de reais sejam de fato agora devolvidos aos consumidores e não mais protelados tivemos um fato interessante nesse processo de intervenção até pelo Pepitone mesmo foi feita uma solicitação de postergação disso até o fim da intervenção a procuradoria sabiamente entendeu que isso não é oportuno até porque esses valores já são devidos desde 2003 reconhecidos nesse processo de fiscalização em 2007 e não pagos na sua integralidade até os dias de hoje então eu peço que se esse fato é relevante deva ser informado à Câmara de Valores Mobiliários porque nós temos aí 600 milhões de reais do trabalhador brasileiro empregado nesse grupo rede que quando fez as análises de risco ponderou um balanço que não reflete a realidade financeira da concessionária então não só os investidores os acionistas as pessoas que acreditaram nesses balanços estão prejudicadas então as responsabilidades se de fato for concretizada essa questão dessa omissão de passivo no balanço da concessionária impõem a essa agência a denunciação dos fatos a Câmara de Valores Mobiliários ao Ministério Público Federal e aos demais órgãos competentes é essa a minha contribuição posição da procuradoria tem mais hein ah já falou sobre tudo desculpa tudo é de volta começar aqui pelo final eu pedi para checar o número dos documentos que o deputado tinha solicitado eu achei até que eram os processos de revisão da tarifa mas não são são os dois processos que estão associados à intervenção e eu já pedi para verificar porque esses processos adquiriram a natureza de sigiloso estamos explicando que em princípio quando nós abrimos o processo discutimos aqui publicamente a menos que tenha alguma coisa lá relativa que ainda tem gente sendo demitida por essas razões por outras eu vou olhar melhor para ver o que é porque se o acesso aos documentos tivesse sido pedido pela lei de acesso à informação não sei se nós poderíamos negar então eu vou checar isso com mais calma e respondo alguém já está vendo respondo depois é mas em princípio parece que no âmbito da comissão que cuida da intervenção que está assessorando a diretoria nesse aspecto os processos estão sendo tratados pelo menos por enquanto como sigilosos quanto a minha ausência lá da audiência pública deputado é que nós aqui tivemos que economizar então nós tínhamos que fazer quatro audiências públicas em dois dias seguidos então eu fui no lugar do Romeu na audiência pública da CPFL e depois iria na CEMIC que acabou não tendo voltamos no meio do caminho e ele foi fazer CEMAT e ENESU para não gastar passagem a razão foi simplesmente essa mas de qualquer maneira tinha sempre um diretor lá e no caso acabou sendo o diretor geral então isso acho que não eu me senti muito bem substituído lá pelo doutor Romeu que me repassou tudo que tinha acontecido e tive acesso ao processo no físico até gostaria muito de ter ido lá em Campo Grande mas não fui os outros aspectos da sustentação oral tanto do senhor quanto da representante do Conselho de Consumidores estão no voto exceto a explicação para a tarifa na hora da ponta mas já pedi para o pessoal da SRD fazer a explicação aqui no final e depois incorporar no voto eles fazem isso assim que eu acabar de ler a fundamentação do voto que tem a mesma praticamente a mesma estrutura do voto da CPFL que vai ter a mesma estrutura do voto da CEMIG da CEMAT portanto eu não preciso ler tudo a não ser os aspectos mais relevantes estou no item 13 no item 14 no caso da INESU é o fator X já com os componentes PD e o componente T é de 1,77% faltando ainda incorporar somar ou subtrair o componente Q que está associado a qualidade ou seja se a qualidade permanecer do jeito que está hoje nos anos subsequentes nos próximos anos o consumidor já teria direito de abater do IGPM na parcela B 1,77% se a qualidade do serviço piorar esse valor aumenta que é o componente Q proposta de revisão tarifária da INESU considerar um efeito médio para os consumidores negativo de 3,17% portanto uma redução de tarifa e quando foi colocado em audiência pública esse valor era também negativo de 3,67% mais adiante tem uma explicação para a mudança desse valor ainda que pequena o reposicionamento tarifário ou seja o valor econômico da tarifa vai fazer com que a receita requerida seja igual a receita verificada ele também é negativo mais negativo do que o efeito médio que é menos 6,93% quando foi colocado em audiência pública esse valor era também negativo de 5,19% aí incorpora financeiro retira financeiro de certo isso faz com que o efeito médio para o consumidor seja de 3,17% quanto ao efeito médio por grupo de consumo aí parece uma distorção ou uma injustiça mas não é o efeito médio para o grupo A é positivo caso de outras empresas eu mesmo tenho um em seguida que é diferente enquanto para o grupo B o baixa tensão é negativo em 8,74% que dá a média ponderada desses dois valores menos 3,17% a diferença entre o grupo B e A depende muito da estrutura tarifária mas a maneira mais fácil de explicar é que depois nós vamos ver que a parcela B ou seja, aquilo que diz respeito a paga distribuidora reduziu muito no caso da Enesul mas como de outras empresas o consumidor que usa mais ou menos o fio ou seja, a rede propriamente dita é o que faz com que que explica com mais magnitude essa diferença entre esses valores por exemplo numa empresa que tem quase não tem consumidor em alta tensão os consumidores são todos livres o efeito é negativo ou mais negativo do que o outro numa empresa como a Enesul que tem muitos consumidores do grupo A 30,69% total do consumo o efeito tende a ser positivo ou muito parecido com os de demais consumidores o fator X é só explicando o que é o componente PD e o componente T mas o número já falei lá em cima o que é que compõe 1,77% e aqui também o item 24, 25, 26 para explicar a relação entre receita requerida e receita verificada e dizer como é que se chega no menos 6,93% que também já expliquei que a receita verificada da empresa era muito maior do que o que ela precisaria para continuar prestando seu serviço daí tem a redução em 6,93% que o item mais importante que é essa tabela que mostra para os diversos componentes o que mais impactou o contrário do que poderia quando nós colocamos a audiência pública o encargo serviço de sistema por exemplo tinha um valor positivo e bastante positivo agora ficou negativo porque teve um decreto que permitiu com que a parte importante dele passasse para CDE que foi de certa forma substituído pelo custo da energia comprada que falo mais adiante portanto agora o efeito do encargo de serviço de sistema sobretudo por segurança energética é negativo em 0,23% nenhuma grande novidade em transmissão rede básica etc mas sim na compra de energia que tem um valor positivo 7,80% bastante positivo que é explicado aí na CCR energia nova que são os contratos de energia nova que aumentam 13,04% no texto logo abaixo explico de onde surgiu esse 13,04% portanto a parcela B tem um aumento de 7,15% a parcela A enquanto a parcela B essa sim tem um decréscimo de 14,08% basicamente explicado pela remuneração e pela depreciação ou seja pela cota de integração ou seja no que diz respeito ao que depende da revisão tarifária que é a definição do fator X e a parcela B a redução é bastante significativa só não foi mais negativo o efeito médio para o consumidor da INESUL por causa da regime hidrológico bastante desfavorável que está fazendo com que se despasse bastante termoelétrico termoelétrico é bastante caro eu já estou no item 29 principal impacto na parcela A decorre de variações no custo com a compra de energia ocorreu uma redução do nível sobre a contratação do funcionário em decorrência do grande crescimento do mercado cativo com menos sobre a contratação parte do CCAE que até a RTO até a revisão tarifária extraordinária foram desconsideradas na composição do mix passam a ser computadas implicando aumento de montante de CCR na base de cálculo do preço do médio de compra aliado a isso aqui eu tenho dúvida se o texto está na direção correta eu tenho que rever isso depois mas não afeta o resultado é que para mim ainda quando a gente autorizou a sessão de contratos bilaterais entre a empresa do grupo rede a única que cedia a contrato era a SEMAT então eu tenho dúvida quanto ao efeito dessa sessão para a ENESUR aqui a explicação é a mesma do voto do Dr. Romeu que é a variação do PLD dos próximos 12 meses que em função da resolução 3 do CNPE que determina o uso de uma curva de aviação a risco para olhando 5 anos incluindo este isso faz com que o PLD quando foi colocado em audiência pública era um valor menor depois nós iríamos utilizar com a curva de aviação de 2 anos um valor que seria 258 reais por megawatt hora aproximadamente e agora com essa curva de aviação para 5 anos esse número passa para 295 reais por megawatt hora esse valor para a empresa que tem contrato por disponibilidade ele implica que a empresa estaria comprando a PLD a esse valor aqui no caso das perdas não técnicas ainda há uma divergência entre a posição da ANEL e a posição da empresa e eu acompanhei aqui a posição da área técnica a empresa tem uma vou resumir a explicação que é melhor do que a própria leitura a empresa tem uma certa razão quando diz que a exigência da ANEL do que as perdas que seriam repassadas para a tarifa é uma exigência muito grande sobre a diferença do que a empresa quer na partida e o que a ANEL está considerando é de 11,35 pontos percentuais um princípio bastante grande e ela disse que vai ter que investir muito para compensar toda essa perda na partida e que segundo ela não compensaria eu vi que a representante do conselho de consumidores de certa forma também tem a mesma opinião de fato eu também acho que é uma exigência muito grande mas qualquer investimento em redução de perda a empresa deixa de repassar para os seus custos o custo da energia comprada por exemplo pode ser 150 reais por megawatt hora e para cada megawatt hora de redução de perda ela recebe a tarifa média dos seus consumidores que eu acho que no caso da ENESU como bem disse o deputado é mais de acima de 300 reais para o megawatt hora mesmo depois dessa redução portanto só nessa diferença já seria um incentivo para a empresa atuar na redução de perda e não necessariamente o investimento a ser feito implicaria elevados aumentos da tarifa o incentivo eu acho que está adequado embora em princípio pareça que a empresa vai investir sem ter qualquer retorno mas confesso que a diferença na partida que está no gráfico logo abaixo se olhar em 2012 a empresa diz que o nível que ela alcança hoje é 19,94 e a ANEL está exigindo que na partida seja 8,59 essa diferença que dá os 11 pontos percentuais reclamados pela empresa mas eu acatei a posição da área técnica até porque a metodologia é assim que define e tem empresas situações muito parecidas que conseguem alcançar as perdas que estão sendo sugeridas pela área técnica o que diz respeito a parcela B eu já expliquei estou no item 39 que o grande impacto de redução é explicado pela remuneração e pela cota de reintegração 7,49% e 2,82% também tem uma redução nos custos operacionais e no caso da INESUL ela investiu menos do que o que tinha prometido do que o valor do investimento foi calculado por efeito do cálculo do fator X isso está sendo descontado agora como ela investiu menos teve que recalcular o fator X e essa redutora da parcela B corresponde a 2,72% um valor bastante elevado e os custos operacionais regulatórios também uma redução de 1,47% aqui tem os componentes financeiros e a explicação semelhante a que foi dada já no voto da INESUL aí no item 43 dentro dos componentes financeiros com valor positivo o destaque se falou da expressiva da CVA em processamento que decorre da elevação da despesa com o encargo do serviço do sistema nós temos uma resolução que está em audiência pública que diz quando essa CVA ela resultar em um efeito médio para o consumidor acima de 3% essa CVA tem que ser passada para a CDE no caso da INESUL o valor foi negativo então não foi preciso adotar o mesmo que foi feito para o caso da CPFL e já adiantando também para o caso da CEMIGA aí no item 45 tem um merece de correção diz que o montante mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Petrobras aí no caso da INESUL está dizendo que é mensalmente mas não é mensalmente esse valor que está aí de 112 milhões é o valor anual tem que dividir por 12 para achar o valor mensal tem os gráficos com resultado um pouco participação da do custo de distribuição um pouco maior do que no caso da da CPFL mas de qualquer forma quando for olhar a receita com e sem tributos o ideal é olhar sem tributos ver que a custo de distribuição participa total da receita com 39,7 pouco acima da média nos casos gerais tem dado em torno de 30 até um pouquinho abaixo disso em outras pedidoras também teve uma discussão até uma certa divergência entre a empresa e o conselho do consumidor no que diz respeito ao limite de DECFEC aí nesse caso razão dos detalhes eu vou ler na íntegra na audiência pública 04 foi apresentada contribuição da INESU e do conselho com relação aos limites indicadores de continuidade de DECFEC em sua contribuição a INESU propôs os limites encaminhados em manifestação anterior à audiência pública em complemento a distribuidora encaminhou particularidades de conjuntos que não foram informados em sua primeira manifestação a distribuidora solicitou a criação de dois novos conjuntos devido a energização de duas novas substações dourados industrial analisou os limites propostos pela INESU e acatou a proposta para o conjunto Alto Caracol por entender que os valores propostos não ultrapassaram os limites estabelecidos para o seu conjunto antecessor que era conjunto jardim a INESU possui 57 conjuntos solicitou modificação dos limites de 46 as particularidades apresentadas para a maioria dos conjuntos foram relativas a acesso baixa densidade de consumidores e extensão de rede rural devido ao plano de incorporação de redes particulares e ao luz para todos a SRD com base em uma análise técnica consistente propôs a manutenção dos limites propostos na nota técnica 192 de 2012 da audiência pública a análise dos conjuntos restantes da INESU foi dividida em dois grupos denominados heterogêneos e os conjuntos classificados como atípicos nos dois casos os limites propostos pela INESU foram analisados e a proposta final da SRD seguiu as seguintes premissas limites propostos não pode ser superior aos limites vigentes nesse caso propõe-se manter os limites estabelecidos e dois o limite proposto para 2018 não pode ser superior a 5% da média do histórico de apuração do conjunto após a atualização do histórico de apuração dos conjuntos ativos que 6 tiveram que 6 tiveram seus limites modificados e a proposta da INESU foi parcialmente atendida a INESU possui 15 conjuntos heterogêneos a proposta da INESU foi acatada parcialmente para 4 conjuntos de forma a atender as premissas já descritas o Conselho e a INESU apresentaram contribuição quanto a taxa de decaimento dos limites globais da distribuidora ou seja o quanto deve melhorar ao longo dos próximos 4 anos a INESU considera tal taxa elevada enquanto o Conselho de Consumidores analisou o histórico dos limites desde 2001 e propôs novos limites globais por considerar as taxas de decaimento baixas a SRD relata que os limites conjuntos da INESU foram analisados sendo propostas de limites mais coerentes para conjuntos considerados atípicos ou heterogêneos como limites globais não são uma consequência dos limites estabelecidos para os conjuntos considera-se que a redução anual proposta coerente com a realidade da distribuidora e atende ao objetivo de melhoria contínua dos indicadores de continuidade assim pós análise das contribuições se diz para modificar em relação ao proposto na audiência pública os limites de 11 conjuntos aí tem a figura que mostra como é que isso acontece mas de qualquer forma no caso do DEC proposta da ANEL é uma redução considerando a média geométrica de 3,97% ao ano e no caso do FEC 5,46% a empresa ultrapassou o limite em 2012 no último ano no caso do DEC no caso do FEC em nenhum caso mas se observa daí eu acho que em o questionamento do Conselho de Consumidores isso também eu vi que aconteceu no caso da CPFL e tantos outros é que o que a empresa alcança está bem abaixo dos limites que a ANEL estabelece mas aqui a gente tem uma regra que a gente deve seguir e o que a gente faz para que a empresa não seja estimulada a alcançar o limite de maneira negativa é acompanhar isso como tem sido feito em todos os casos via fiscalização aí tem uma tabela que mostra o quanto a empresa ressarceu aos seus consumidores em função da qualidade do serviço quase que duplicou entre 2011 e 2012 e aumentou mais ainda em 2011 e 10 e aumentou mais ainda em 2012 significa que a empresa tem que tomar sérios cuidados para não deteriorar a qualidade do serviço a exemplo do que aconteceu em 2012 se a empresa nesse ponto está numa situação de atenção e é muito interessante que a área de fiscalização da ANEL também esteja atenta para esse caso vou até mencionar isso por escrito no meu voto passo então para o dispositivo diante do exposto ah não preciso que antes de ler que a SRD alguém puder explicar a divergência que há na ponta e fora da ponta boa tarde na verdade foi que na nota técnica de abertura da audiência pública a gente colocou que o horário de ponta poderia ser tanto das 5h30 da tarde iniciando as 5h30 da tarde quanto as 18h só que depois com base nos dados finais a gente chegou à conclusão de que a manutenção do horário de ponta atual ou seja as 5h30 da tarde é a condição que otimiza a utilização do sistema então por isso nós mantemos optamos por manter o horário de ponta atual então foi só isso já não há mais aquela posição que tanto um quanto o outro poderia atender na verdade não só uma eu vou ter que colocar essa observação no meu voto faço isso depois ok obrigado diante do exposto que consta dos processos aí listados voto pela aprovação dos resultados definitivos abaixo detalhados na forma de resolução anexa da terceira revisão tarifária periódica da INESU efeito médio consumidor de 3 menos 3,17% composto pelo reposicionamento de menos 6,93% componente financeiro de 2,93% retirado do componente financeiro do arquivo anterior um valor negativo de 4% componente PD do fator X 1,45% componente T 0,32% referencial regulatório de perda de energia no período para os 14 a 17 6,54% 5,94% 5,34% 4,74% para perdas não técnicas sobre mercado faturado de baixa tensão e 12,29% para as perdas técnicas sobre energia injetada aí tem esses números forma de tabela voto também pela aprovação da resolução que estabelece para a INESU os emílios indicadores de continuidade DEC e FEC que são aqueles do quadro que mostrei no decorrer do voto é o voto senhor diretor geral as observações que ele fez ok ok fará o senhor fará consultar em outra técnica no mínimo no meu voto ok em discussão só antes de encaminhar a discussão do assunto em si eu gostaria de pedir desculpa ao deputado pelo que ele relatou em termos do atendimento ao que foi a solicitação do deputado eu já pedi para verificar o que houve para reparar o que foi feito em termos do mérito e peço desculpa que certamente a forma do que foi encaminhado e atendido do deputado certamente não é a forma apropriada não é esse o padrão da ANEL vamos tomar as providências para reparar o que foi feito e peço desculpa pelo acontecido em discussão em relação ao processo tarifário só voltando nesse ponto que o senhor mencionou que de fato a forma como foi feita a comunicação não foi adequada e cabe de fato pedir desculpa já feito pelo doutor Romeu e reitero mas a comissão eu pedi para que fosse levantado também a comissão que está cuidando da acompanhação do processo de intervenção entendeu que deveria haver caráter sigiloso no processo porque lá tem documentos com informações bancárias de diretores do grupo rede e como tem sigilo bancário envolvido por isso atribuiu o caráter reservado há processo também em que se discute responsabilidade funcional de alguns diretores e também se atribuiu o caráter reservado porque prejudicaria o trabalho de investigação para apurar fatos como o senhor mencionou de desvio de recursos então atribuiu o caráter reservado para que um efeito mais efetivo para que a fiscalização tenha um efeito mais preciso então essa foi a razão embora não justifique a forma como o assunto foi encaminhado essas foram as razões pelas quais se atribuiu o caráter sigiloso ao processo agora gostaria de abrir a discussão porque é o caso específico do processo tarifário agora desculpa sobre esse assunto não não vocês podem se manifestar não querem estabelecer uma discussão é só uma sugestão acho que talvez o deputado ou quem quer que peça nem tenha interesse por esse caso de responsabilidade pessoal não talvez a gente para tornar até a coisa mais transparente que é o nosso estilo é separar esses dois casos e o outro deixa totalmente quando eu me referi que será analisado e dado o tratamento apropriado eu me referi a isso certamente nós vamos cuidar de verificar se cabe dar tratamento reservado a todo o processo eventualmente destacar aquele conteúdo que tem caráter reservado mas assim eu estou dizendo que talvez não seja apropriado a gente aprofundar essa questão mas o fato é que vamos analisar e verificar se no mérito que foi tratado é mesmo mais apropriado e na forma já registrada que eu pedi desculpa é de fato a forma não foi mais apropriada acho que merece reparos o diretor-geral já ressaltou não é o padrão anel ou seja o ofício destinado ao diretor-geral merece por um parlamentar merece todo não só o parlamentar é por qualquer um que o seja que merece todo o zelo na forma de resposta isso a gente precisa reparar nosso padrão interno sobre o processo tarifário só uma observação lá no item 45 é que o montante da CDE muda como a gente fez aquela definição de que janeiro entra e nesse caso vai para a CDE então muda o valor lá a gente tem que fazer a retificação para contemplar janeiro encaminhar também para o dispositivo essa reparação é um exemplo que foi feito no processo anterior pois é e aqui os senhores acham que a melhor forma de tratar talvez até não seja a melhor mas a possível seria mesmo aquela isso de ao invés de repercutir na questão da tarifa colocar da forma como a a SRE sugeriu e depois a gente reflete no fechamento da audiência pública que disciplina esse repasse de recursos da CDE a gente reflete para dar respaldo ao que aqui está sendo feito mais algum ponto? não? em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e proclama que a diretoria decidiu pela aprovação do resultado definitivo abaixo detalhado e na forma da resolução anexa da terceira revisão tarifária e periódica da Enersul que significa um efeito médio aos consumidores de menos 3,17% composto pelo repassionamento tarifário de menos 6,93% componente financeiro de 2,93% e retirados componente financeiro do reajuste anterior de menos 4% componente do PD do fator X de 1,45% componente T desse mesmo fator de 0,32% referencial regulatório para as perdas de energia no período para os reajustos 2014 a 2017 na trajetória colocada para perdas não técnicas sobre o mercado faturado de baixa tensão de 12,29% para perdas técnicas sobre energia injetada pela aprovação da resolução em anexo que estabelece para a Enersul os limites indicadores de continuidade de qualidade DECFEC e também refletindo a questão que acabamos de discutir que é a cobertura lá também para o mês de janeiro pela CDE da liquidação da CCR próximo item